Reformar a casa, apartamento ou loja, fazer um novo escritório, pensar num projeto diferente para onde você vive ou trabalha. Para realizar é preciso planejar, botar no papel e mãos à obra. No Rio e na cidade do Porto, a SMA Arquitetura e Design Apolímer são as suas parceiras para isso. Envie um e-mail para sma.arquitetos.gmail.com ou ligue 021-964-330280 e faremos o melhor com o orçamento ideal para você. SMA Arquitetura e Design Apolímer, juntas e em qualquer distância para atender. Beleza, galera ligada aqui na Opinião do AV no canal Atenção Vascaínos e hoje é comigo e eu vou falar sobre o volante Andrei. Até porque ano passado, até o ano passado, eu, Flávio Dias, a gente aqui no canal Atenção Vascaínos temos que botar a mão, a palmatória, porque a gente pegou muito no pé do Andrei. Mas também ele mereceu. É um jogador de grande potencial. A gente acompanha o Andrei desde a base do Vasco. É um jogador que a gente sabia que chegaria nos profissionais e seria titular da equipe. Ele tinha grande potencial para isso e continuar a carreira dele. Não teve muita sequência, é verdade, mas ele também em algumas partidas deixou a desejar e deixou também o torcedor um pouquinho irritado com ele, até por conta da aplicação. Mas sempre mostrou ser um jogador com ótimo chute de fora da área, um jogador moderno, sabe marcar e também chegar à frente. Mas deixava a desejar na aplicação nos jogos. E mais para essa temporada, pelo menos o único grande acerto do técnico Abel Braga na sua rápida passagem pelo Vasco nessa temporada, ele acertou com o Andrei e o Andrei nessa temporada mostrou sim que é esse jogador de talento, que é esse jogador que a gente sempre esperou. Para você ter uma ideia, o volante Andrei é um dos jogadores que mais roubou bola nessa temporada no Brasil. Outra informação bacana sobre o Andrei é que é o jogador de volante revelado no Vasco da Gama com mais gols na história do Vasco nessa década. É um jogador que sabe fazer gols, sabe marcar. Mas para mim, o Andrei poderia ter mais oportunidade no Vasco como segundo volante. É a posição que ele sabe jogar. Como primeiro volante, ele foi bem nessa temporada, está indo bem nessa temporada. Mas não é a posição dele. Acho que o Vasco pode efetivar o Bruno Gomes como primeiro volante ou então ir ao mercado e trazer outro jogador. Mas eu acho que o Vasco tem no seu elenco o Bruno Gomes para fazer essa função. E o Andrei jogando de segundo volante ao lado de Guarim e deixando Benítez, Cano e Tales Magno mais à frente para tentar fazer as jogadas ofensivas do Vasco. Na minha opinião, o Andrei tem que ter mais possibilidade de jogar na sua função, que é de segundo volante, chegando mais à frente para fazer os gols. É um jogador que hoje é um dos melhores ativos que o Vasco tem no elenco. É um jogador que o Vasco pode fazer dinheiro, até porque o mercado europeu já está olhando para o Andrei, que é um jogador moderno, sabe fazer várias funções e pode ser sim um ativo para o Vasco e salvar as finanças do clube ainda nessa temporada. Eu acredito que o Andrei tem que ter continuidade no time estular, jogando como segundo volante para chegar e aparecer mais à frente, fazendo aquele chute de fora da área que ele sabe fazer, fazer mais gols e aí sim se mostrar não só como um jogador completo para essa posição, mas também um jogador que pode render muito dinheiro para o Vasco, porque ele tem talento e já chamou a atenção de clubes europeus. A minha opinião é essa. Andrei deve continuar como titular do Vasco, mas ter oportunidade para jogar como segundo volante. O Vasco, na minha opinião, poderia ser escalado com Bruno Gomes como primeiro volante, o Andrei pelo lado direito, o Fred Guarini, inclusive, que na nossa live de segunda-feira disse que pode jogar tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, mas sempre como segundo volante chegando um pouco mais à frente. E aí sim, lá na frente, Benítez, Cano e Tales Magno jogando mais à frente, aí sim o Vasco formaria para mim um time melhor e um time mais apresentável e também com mais competitividade para conseguir não só vitórias de pontos e também conquistas mais à frente nessa temporada. Acho que o Ramon Menezes deve começar a olhar o Vasco dessa maneira. Um losângulo no meio campo com Bruno Gomes, Andrei, Fred Guarini, Benítez e lá na frente Tales Magno e também o Germancano, talvez o Marrone também, invertendo ali com Tales Magno. Quem estiver melhor, joga ao lado do nosso centroavante. Mas voltando a falar sobre o Andrei, Andrei, para mim, é um grande jogador, é o grande jogador do Vasco. Em 2020, eu coloco aqui. Eu peço desculpas ao Andrei, que vai participar da live com a gente na quinta-feira, falar ao vivo aqui em Nove Mais, às 9 horas da noite. Para você acompanhar essa live, você se inscreve no canal e às 9 da noite, na quinta-feira, você vai ouvir o próprio Andrei falando sobre essa temporada e o restante e também esse pensamento do Vasco e fazer com o Andrei um grande ativo e fazer dinheiro para salvar as finanças do clube. Acredito que é um jogador moderno, é um jogador que pode jogar muito bem na Europa, com 23 anos apenas. É um jogador com grande potencial. Eu peço desculpas ao Andrei por tudo que a gente fez até ano passado, de pegar um pouco no pé dele, mas é porque a gente acreditava muito que é um grande jogador, como ele está demonstrando em 2020. Andrei, parabéns por toda a sua temporada de 2020. A gente espera que depois desse problema da pandemia, você volte com o mesmo futebol que vem apresentando em 2020 e faça o torcedor do Vasco ter mais carinho ainda que está tendo com você e podendo te aplaudir ainda mais em São Januário, Maracanã e outros estádios do país. Grande abraço, Andrei. Então, para você, gostou do comentário? Não gostou do Andrei? Não gostou do que eu falei? Coloca aqui embaixo, vamos debater, vamos bater o papo aqui na Atenção Vascaínos, porque essa é a ideia da opinião do AVI, você colocar a sua opinião e também a gente bater um papo aqui nos nossos comentários. Se inscreve no canal, acione também o sininho das notificações para saber de tudo o que rola aqui na Atenção Vascaínos e também se inscreva nas nossas redes sociais, arroba a vascaínos, Twitter, Facebook e também no Instagram e faça a Atenção Vascaínos crescer ainda mais. Dá o like e vem participar com a gente. Valeu, galera! Atenção Vascaínos, ao Vasco nada? Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca.